BOM BOM BOOM BOM BOOM BOM BOOM Tá com saudade inverno agora que chegou o verão É praia, sol, areia, curtição e azaração Elas correm na areia e batem com bumbum na água Suor água de coco e umas quernas já geladas E tem copão de uísque, elas tão tudo delirando Uma até correndo e os mano tá tudo babando Ela faz top less com uma marquinha de biquíni E chama a atenção das amiguinhas todo cheque É tanta, é tanta, novinha que eu tô louco Elas correm na areia e batem com bumbum de novo É tanta, é tanta, novinha que eu tô louco Elas correm na areia e batem com bumbum de novo É tanta, é tanta, novinha que eu tô louco Elas correm na areia e batem com bumbum de novo É tanta, é tanta, novinha que eu tô louco Elas correm na areia e batem com bumbum de novo Vai batendo com esse bumbum na areia e novamente, novinha Ai, a novinha, a velhinha, a coroinha, a menininha Pode bater, todo mundo virou DJ Bateia